Seria Morgan Lost o Batman Italiano? Saudações Marilhanas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38, e hoje eu vou falar de um dos quadrinhos mais diferentes dentro de uma editora tradicionalmente de faroeste, mas que depois evoluiu para ficção histórica, terror, ficção científica, policial e sobre serial killers, eu estou me referindo aqui a Morgan Lost. Com esse visual no ar meio clichê, que lembra mais o Pasa Noturna do que o Batman propriamente, a gente tem aqui um personagem enigmático, atormentado, e já na primeira a gente fica sabendo porque ele é assim, que vive como caçador de recompensas, de serial killers, em um universo pós-apocalíptico, mas que não se passa em um futuro longínquo como de costume. Ele vive, de certa forma, no nosso presente, só que em um mundo em que as bases históricas desse universo não são as mesmas do nosso. Para ficar mais claro, o que eu posso dizer é que a cultura vivida nesse universo contemporâneo de Morgan Lost, ela tem como base a cultura egípcia, que remonta a 3 mil anos atrás. Só isso já dá todo um diferencial, que é o que vai render a um tipo de estética única, que é comparável, na verdade ela até compete com a própria Gotham City. Ela possui todas as características de uma Gotham City neo-noá, que é o que Gotham é, mas com a sua mitologia própria, e uma carga onírica muito semelhante à do Dylan Boyle. É um material extremamente violento, por mostrar crimes cometidos por serial killers. Só que aqui a gente tem um outro agravante, porque esses serial killers são endeusados e não tecidos. É um tipo de cultura que cultua a violência por meio do entretenimento. Em outras palavras, o que a gente tem aqui é um reality show, promovido por uma mídia, por uma imprensa ultra sensacionalista, e que mostra a competição entre vários assassinos seriais, e cada um deles possui sua base de fãs, sendo que a maioria desses fãs são mulheres. O clima da HQ é todo melancólico, bastante deprê, é o que dá todo o clima, todo o charme para as histórias, e essa colorização bastante específica, feita em duas cores, além de ela dar uma identidade visual própria ao material, ela possui um fundamento, uma explicação e uma razão de ser, por ser dessa forma. E que, na verdade, é o protagonista que enxerga por essas duas cores. Seria o que, no nosso mundo, equivaleria ao daltonismo. Eu considero importante frisar também que as histórias, elas não seguem assim uma cadência, uma fórmula já consagrada. Cada edição dessa, ela procura experimentar, ou ousar, melhor dizendo, de uma maneira diferente das anteriores. Enquanto a número um, ela se preocupa em apresentar, de certa maneira, esse universo que o leitor ainda não conhece, ela vai construindo aos poucos toda a violência, toda a história, todos os crimes bárbaros que conduzem essa sociedade, mostrando o passado do herói e explicando o porquê ele é assim, do ponto de vista da personalidade, e também da aparência. Porque, como eu disse, ele não é o Asa Noturna, porque isso que ele usa no rosto, na verdade, não é uma máscara, mas sim o resultado de um processo de tortura. Ah, e aqui a gente também tem a apresentação do que, quem viria a ser o vilão do personagem, né? Porque todo o herói que se preze tem que ter um. Já a segunda, que pra mim é a melhor até o momento, ela já aborda de uma maneira completamente diferente da anterior, e do que as próximas farão também. A gente tem uma primeira história aqui, que eleva o Onírico à milésima potência, superando até o próprio Dylan Dog. Depois, a gente tem uma segunda história, que trabalha um dos vilões mais carismáticos, né? Da galeria de vilões aqui do personagem. E o cara é tão incrível, mas tão incrível, que se o Coringa, se ele não tivesse todas as amarras editoriais, né? Que a DC impõe, ele seria esse cara aqui. E esse daqui realmente é o Coringa, se ele fosse da Ponélia. Depois, ela escamba pra outros horizontes, outros formatos cada vez mais bizarros, mantendo o padrão de arte cada vez mais constante, cujas histórias têm como lugar comum aqui a sociopatia. Fora que uma capa aqui é melhor do que a outra. Eu diria que a galeria de capas do Morgan Lost, ela rivaliza com as do Dragoneiro, como vocês podem ver aí na tela, todas elas ao lado. Ao todo, foram quatro números até agora, e atualmente, até a data da gravação desse vídeo, a 85 está com a campanha dos números 5 e 6, todas seguem esse padrão, formato italiano, pop of 7, só que diferente dos outros materiais da Bonnelli, esse daqui é colorido, originalmente colorido, e cada um deles condensam duas histórias da original italiana. Então, cada uma edição da 85 corresponde a duas da italiana. A editora não condensa mais edições italianas por cada brasileira, como ela faz com Dampier, Nick Hider, Diabolic e outras publicações, devido ao fato do material ser colorido. E isso encareceria bastante o produto final. Lembrando que esse é o argumento do editor, não o meu. Eu recomendo esse material para quem quer pousar, ter um tipo de leitura, uma experiência diferente com a leitura, dentro do universo da Bonnelli, claro, mas buscando uma nova abordagem. É para quem está um pouco cansado daquele padrão faroeste, ficção histórica, como Martin Starr, policial, como a Júlia, terror, barra comédia, como o Dylan Dogg. E é um material que, assim como as outras publicações da Bonnelli, ela vai te dar uma história fechada por edição. Eu digo por cada edição, dentro de cada uma dessas. Apenas a número 1, que é uma exceção. Ela possui duas histórias aqui, que complementam entre si. O que faz com que essa nossa número 1 aqui, seja uma edição fechada, mesmo que haja continuação entre as duas histórias que estão aqui. Eu vou deixar o link para a campanha, aqui nesse vídeo. Mesmo que a campanha tenha terminado, você consegue acessar e conhecer todos os materiais, todas as edições que foram publicadas até agora. E a cada campanha, tanto da 85 ou do selo Loro Bono, que é abrigado pela editora 85, você consegue montar os combos que você preferir, com qualquer material. Você pode até, inclusive, não comprar o da campanha atual, e montar um combo só de materiais de campanhas antigas, que você perdeu por algum motivo ou por nem saber que existia. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.